Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Estamos aqui com mais um episódio de Tricotando no Art Talks, onde a gente vai responder a uma pergunta enviada por vocês, nossa audiência, e vamos dar uma desenrolada aqui no tema. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente tem duas perguntas em uma, da mesma pessoa, então acho que vale a pena a gente pôr essas duas juntas, eu acho que elas têm muito a ver uma com a outra. Guilherme Telles pergunta, Os artistas podem pintar de tudo um pouco? E perguntou também, dentro do universo das artes, tamanho da obra importa? Ok. Artistas podem pintar de tudo um pouco? Podem. Artistas podem tudo, podem fazer o que quiserem. Por isso que são artistas, né? Essa é a vantagem, a parte divertida de ser artista, é você ter essa liberdade de expressão. Mas eu queria fazer uma analogia para você entender sobre o que é pintar de tudo um pouco. Quando eu estou atrás de um estilo de... Deixa eu fugir um pouco das artes. Vamos falar um pouco de... Eu sou um grande maratonista. Ok. Não sou, mas enfim. Eu sou um grande maratonista. E aí eu resolvi comprar um tênis específico para maratona. Ok. Como eu sou um profissional e estou atrás de algo muito específico, eu não compraria o meu tênis na Magazine Luiza, por exemplo. Porque a Magazine Luiza tem de tudo, um pouco. Eles têm absolutamente o que eu precisar, está lá. Eu procuraria na Decathlon. A Decathlon é uma outra empresa que trabalha com esportes, que também tem de tudo. Tem todo tipo de tênis. Tem desde tênis para jogar futebol, até tênis para, talvez, maratona. Ou eu iria na tênispramaratona.com, que é uma loja especializada em tênis para o assunto. Porque eu sou um pretencioso a profissional e eu quero comprar o melhor possível em termos de tênis para maratona. Ok. Eu te dei três opções. Qual delas você optaria? Então, por que eu estou fazendo essa brincadeira? Obviamente, eu fui um pouco ao extremo falando de tênis. Mas, quando eu estou falando de arte, existem preferências, colecionadores que preferem estilos de arte. Então, eles vão atrás de pessoas que têm esse estilo. ao invés de irem atrás de pintores que têm todos os estilos. Entendeu? Porque é muito genérico. E quando você está num universo cheio de outros pintores, o ruído é muito grande. E eu sempre falo da história do ruído, o que é ruído, o que é sinal. Ruído é quando a pessoa fica confusa na decisão que ela vai tomar e, às vezes, ela toma a decisão certa ou errada. Sinal é aquilo que você emite e que garante para que o comprador tenha certeza de que você é a pessoa certa. Então, quando você tem um estilo de obra muito característico, você está emitindo um sinal para todos os potenciais compradores que gostam desse estilo de arte, de que você é a pessoa certa para ser o vendedor dessa obra de arte. Ou seja, você é a pessoa certa para ele procurar. Agora, quando você emite um ruído, você é mais um ruído na internet ao lado de centenas de milhares de outros artistas que produzem também de tudo um pouco. Então, essa é a minha opinião. Você pode, claro, fazer o que você quiser. Tudo vai ter a sua cara, mesmo que você esteja no estilo A, no estilo B, no estilo C. Mas pintar de tudo um pouco confunde as pessoas. E eu te digo novamente, nos tempos de fotografia, as agências de publicidade, quando precisavam de fotos de produto, elas não iam procurar um fotógrafo de moda. Elas iam procurar um fotógrafo de produto. Mas o fotógrafo de moda era capaz de fazer fotos de produtos? Ou ele era capaz? Um fotógrafo, um fotógrafo, um fotógrafo, um professor, ele sabe iluminar. Porém, um fotógrafo de produto, ele tinha todo o equipamento, todo o conhecimento, ou pelo menos dizendo que tinha o conhecimento, para dar certeza para a agência de publicidade que a compra ou a chamada desse serviço estava sendo bem feita através desse profissional. Então, essa é a minha opinião com relação a você pode fazer tudo? Pode, mas no sentido de comercializar as suas obras de arte, talvez seja melhor você evidenciar o estilo de obra que você gosta mais. Isso a gente está falando tanto em técnica quanto em motivos. Agora você me confundiu, porque quando você fala em técnica, você diz assim, bom, eu posso usar guache, óleo ou giz fazendo retrato, ou eu acho que assim, acho que a técnica é diferente do estilo. Porque eu posso fazer abstratos em diferentes técnicas, e isso continua sendo abstrato. Agora, se eu mudo, se eu sempre faço em giz, mas um é retrato, o outro é abstrato, as coisas não se casam, porque a técnica eu acho que não tem problema. O estilo é o que define o gosto da pessoa que quer comprar a sua obra de arte. Eu penso que vale a pena experimentar de tudo, eu sempre falo aqui nesses vídeos, que vale a pena experimentar todas as técnicas, vale a pena experimentar diferentes suportes, mas no momento que você vai se apresentar como artista, seja para vender suas obras, seja para apresentar o seu portfólio, é importante que exista uma história escrita com a mesma letra, né? Vamos dizer assim. Ainda que você use diferentes técnicas, diferentes formatos, é importante que a letra escrita seja a mesma. Um exemplo aqui, ó, aqui atrás de mim, ó, tem duas obras que eu fiz em aquarela e duas obras que eu fiz em acrílica. Aí um amigo meu artista falou assim, Ah, você está pintando em acrílico, é legal, mas dá para ver que é até o passarinho. Porque o tipo de pintura que eu fiz está dentro ali, ainda que o resultado não seja igual, né? Porque são técnicas parecidas, o resultado é... São técnicas diferentes, o resultado é diferente. Mas é isso, se eu, por exemplo, colocar essas quatro obras aqui no meu portfólio, a gente está falando de uma mesma... Sim. Uma mesma história, né? Mesma história, exatamente. Então, eu acho que tudo bem você fazer diferentes técnicas, desde que siga ali uma espinha dorsal, né? Uma coisa integral. É importante a gente perceber que os artistas têm uma certa facilidade em um estilo. E eu vejo, eu vejo que muitas pessoas, eu recebo muitas imagens de artistas, de pessoas que fazem retrato, onde o retrato está completamente deformado. Aí eu me pergunto, essa deformação, ela é a propósito ou ela é falta de técnica? Geralmente é a segunda opção, onde a pessoa não dominou a técnica, mas está fazendo retrato. Então, eu acho que o artista, além de estudar muito, ele precisa dominar uma técnica para que o que sai no papel era o que estava na cabeça. E, geralmente, eu não tenho visto isso. Eu acho que as pessoas, quando se iniciam a fazer retratos, por exemplo, o que está na cabeça e o que está no papel são duas entidades completamente diferentes que são estragadas por uma mão que não tem a prática. Gente, mas... Vai, vai, vai. Precisa muito de estudar. Precisa ter o ofício de mexer, de desenhar, de dar perfeição. Para que, quando você conseguir chegar nessa perfeição, aí você distorce a propósito. E não... O final é um acidente de percurso. Isso não funciona. Então, respondendo à pergunta, sim, eu acho que você vai ter mais futuro comercial se você seguir uma linha e essa linha você se aprimorar a um ponto de excelência. Desculpa, Thais, eu te interrompi, mas... Não, eu que fui te cortar e... Tudo bem. Não, é ingrata a vida do retratista, cara. Super. Porque é duro, é duro. Eu, às vezes, me arrisco, sabe? Quem me segue vai ver que de vez em quando eu coloco um rostinho lá. Mas pergunta se eu coloco uma pessoa sorrindo para desenhar dentes. Não, desenho não. porque a minha técnica para essas... É difícil. Para um rosto sério pode até sair alguma coisa, mas sorrindo não me arrisco. Então, assim, eu acho que... Eu acho que é isso. Você, por exemplo, vai fazer... Para tudo, né? Tem que ter técnica para a gente se sentir seguro. Mas o importante é não parar. Experimentar todos os suportes. Eu não estou falando para todo mundo ser perfeito no estilo ultra-realista. Mas, pelo menos, acertar proporções, estudar anatomia para retratos. Isso é uma coisa essencial. Bom, vamos seguir e ir para a segunda pergunta, que é se o tamanho da obra é importante. E eu digo o seguinte... Excelente pergunta. Eu já fiz algumas... Ajudei curadores e já ajudei alguns artistas que tinham obras muito pequenas. E eu sempre falo o seguinte... Que ter uma obra muito grande é importante para você dar corpo para a exposição. Esta talvez seja a minha opinião pessoal. Paciência é o que eu posso te dar. Mas, sim, ter uma obra grande é importante também. E eu ouvi isso de alguns colecionadores. Uma vez eu fiz uma exposição de fotografia de vários artistas. A exposição foi do Arte Ref. E aí um colecionador chegou para mim e falou assim... Mas, Paulo, falta uma foto gigante. Falta uma coisa para dar corpo na sua exposição. E eu ouvi isso algumas vezes de colecionadores. Se as pessoas vão levar a grande ou não, eu não sei. Mas, assim, realmente muda o caráter, muda a forma que as pessoas olham uma exposição sua. Então, assim, tente ter... Não muitas peças, mas tenha poucas peças grandes para compor o seu trabalho numa exposição. Eu concordo plenamente com vocês. Inclusive, é uma sugestão que eu já ouvi várias vezes a respeito do meu trabalho, porque eu só faço trabalhos de pequeno formato. Quando você vai fazer uma exposição, ou você tem que ter muitas peças de pequeno formato para fazer uma composição que gere um impacto, mas não gera o mesmo impacto de uma big tela, uma big escultura, se você for um escultor. Mas, assim, tanto é que eu já contei aqui nos vídeos que esses dias um amigo artista falou assim, tá, isso, você precisa fazer uma tela grande. Ele me deu uma tela de dois metros por um metro e meio, que eu estou horrorizada até hoje, porque aquilo é a coisa mais assustadora que já entrou na minha casa. E eu ainda não pintei, mas, tipo, tem que pintar. Até essa experiência de ultrapassar para mim, que sou uma pintora detalhista, que gosto, né, olho do passarinho. Então, para mim, é meio assustador fazer uma tela em grandes dimensões, assim, mas sim, eu concordo com você que para dar uma solidez, né, para uma exposição. Sim, usa a técnica de gigantografia, faz quadradinhos, divide o quadro gigantesco em quadrados pequenos e vai copiando e vai chegando. Não é tão impossível, assim, é falta de prática. Fazendo a primeira, aí você fala assim, não foi tão difícil assim. Até é legal que você consegue trabalhar nos detalhes de penas, coisas que você não conseguiria fazer num quadro menor. Enfim, muito legal. Acho que a gente respondeu a essa pergunta também, né? Muito bem, muito obrigada pela sua pergunta, Guilherme Telles, né? Isso mesmo. Obrigada, Guilherme Telles. Se você tem mais alguma pergunta, alguma sugestão, quer colocar aqui a sua opinião a respeito desse assunto, comenta aqui no nosso vídeo, manda esse vídeo para algum artista ou alguma artista que também vai gostar de saber desse assunto e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.